Não posso comer saigado, não posso tomar um guaraná, quando estou me ajeitando para dar um peito, vem um e a pluma. Nem pegar, não. Vicente, você é malagradecido. A vida é boa. Boa para quem, Vicente? Hoje é que eu estou feliz, hoje, depois do terceiro casamento, eu digo assim. Eu estou conhecendo mulher, agora quem conhece mulher está aqui. Eu digo, ei, rapaz, você acha que está conhecendo mulher? Será que três mulheres estavam erradas, só tudo estava certo? Não, não tem isso não, rapaz. Eu agora aprendi direitinho o caminho da roça. Não quero ver mulher me enganar mais. Mamãe dizia, filho, tome cuidado. Se você casar com uma mulher mais lisa do que você, você vai desafiar a lei da matemática. Vai dividir nada para dois. Filho, tome cuidado que essas danadas entram no casamento só com o chibio e o título deleitou. Quando se separa, minhas coisas. O que foi que ela trouxe? Quando ela pegar o menino e o cachorro e desaparecer, rapaz. Não é assim não, bicho. Não é assim não, que toca a banda. Deve, tu está por fora. Eu conheço mulher bem direitinho, rapaz. Chove com sal. Não é que não venha com onda para o meu lado, não. Mulher é bicho invocado. Está chovendo muito, hein. Se você quiser tirar retrato com dez homens, é ligito. Os dez homens chegam aqui e agora pode estar levantado. Ele está com o cabelo arrupeado, se abraça tudinho. Tirou a foto. Atenção. Vai tirar a foto com um mulher. Você viu o moito. Ela já vem sacudindo o cabelo de longe. Compartam. Quando chega perto, você se abraça com ela. Ela diz, vê, mas vai cascar da luta. Ela vai e lhe encher no saco. Vai bastante. Quando está pronto, o cara vai bater. Ela diz, espera aí. Agora só pode achar o lugar. Mulher até lá do trem, sério. Mas é assim mesmo. E assim mesmo o que, sério? E assim mesmo o que? Um ser humano que faz a pergunta, ela mesmo responde. Ainda fica com raiva. Tu acha que isso é normal? A gente foi naquele dia, mas depois a gente teve que descer. A gente vai entrar na próxima. A mulher é desse jeito, Cristiano. Você chega três horas da manhã em casa e ela está lhe esperando. Aí quando você vê, olha para ela, a gente estava o ônibus. Ela mudou, era São Geraldo, ela mudou para a sacola, então viu, pintou. É, pintou os ônibus só. Ela sabia, por que não ficou dormindo? Zé, não tem no mundo quem satisfaça uma mulher. Não tem. Você chega cedo em casa e depois a filha é direita. Aí ela diz, está doente, é? Aí você chega tarde, vai morar na rua. Ela sabe que sexta-feira, depois do expediente, você toma um com os amigos. A primeira coisa que ela diz, não vá beber, que a gente vai sair hoje à noite. Aí você chega em casa. Aí ela diz, vamos para o ônibus. Aí você diz, escolha o restaurante, filha. Aí ela diz, não, escolha você. Aí você diz, vamos ali para a fechada do Lucas. Eu disse, eu não gosto não. Para a porra, então escolha, rapaz. E vai enchendo o saco do sujeito, rapaz. Vire à direita e depois vire à direita. Mulher veio ao mundo para tomar as coisas do homem. Quando ela alisar tudinho, que o cabelo não tiver mais nada, ela sossega. Tu já viu uma ex-mulher chegar na casa do ex-marido com uma cocada para dar a ele? Um outro. Não tem. Tá se vendo, se levar a cocada, não coma. Não coma, pode ter chumbinho dentro, você se laça. Zé, pai tava num bar, eu vou provar a tu, que mulher quer tomar as coisas do homem. Pai tava num bar bebendo, menino brincando. Aí sobe aqui, ó. Qual é o bicho que come mais mel, essa abelha? Come tanto, chega a sobra. Acertou o bebo, aí o homem. Naquele dia você subiu, foi reto. Aí o bicho tomou mais madeira, foi desculpinho. Acertou o bebo, aí vai o veniro. Posso perguntar? Um bicho pequenininho pra comer do terra. Eu digo, homem, tu não gosta de mulher, não. Gosta, Zé? Ah, gosta de mulher. E admiro os casais que envelhecem tudo. Gosta, não gosta de mulher. Na perto de casa tem um casalzinho, rapaz. Coisa linda. Coisa linda.